Deixa ser conduzido De ti ao meu Deus Minha alma suspira por ti Mais uma vez Minha alma vencer De ti ao meu Deus Minha alma suspira por ti Sobra em nós Sobra em nós Sobra em nós Somos teus filhos, oh Pai Estamos reunidos entre o nome Sobra em nós Sobra em nós Sobra em nós Somos teus filhos, oh Pai Somos teus filhos, oh Pai Somos teus filhos, oh Pai Mais uma vez Oh, oh Pai Oh, oh Pai Minha alma tem sede Minha alma tem sede De ti ao meu Deus Minha alma suspira Minha alma suspira por ti Mais uma vez Minha alma tem sede Minha alma tem sede De ti ao meu Deus Minha alma suspira por ti Minha alma suspira por ti Somos teus filhos, oh Pai Somos teus filhos, oh Pai Somos teus filhos, oh Pai Quem desceu Quem desce o meu Deus Quem desce o meu Deus Com o meu poder Com o meu poder Com o meu poder Com o seu Com o meu poder Com o seu Com o meu poder Com o meu poder Mais uma vez. Sobra em nós, sobra em nós, sobra em nós, sobra em nós. Sobra em nós, sobra em nós, sobra em nós, sobra em nós. Mais uma vez, só na hora em nós Só na hora em nós Ó vento imperdoso Ó vento imperdoso Vem nesse lugar Fortalece o pecado Com o meu poder Mas o céu não me vai Só na hora em nós Vem nesse passado Vem, vem Ó vento imperdoso Ó vento imperdoso Ó vento imperdoso Vem nesse lugar Fortalece o pecado Com o meu poder Ó vento imperdoso Só na hora em nós Só na hora em nós Vem aqui Vem nesse passado Vem Ó vento imperdoso Ó vento imperdoso Vem nesse lugar Ó vento imperdoso Ó vento imperdoso Ó vento imperdoso Vai ser tranquilo ao que se me funciona Você que me rompe, você vai me ouvir Você que me rompe, você vai me ouvir Você que me rompe, você vai me ouvir Vai preparar a informação Deixa que o Senhor do Espírito Santo venha sobre você agora Nós que vamos ouvir hoje Essa palavra que o Senhor suscitou Para essa noite aqui em nosso meio Que fala sobre o Espírito Santo Olha o Espírito Santo Vai olhando o Espírito Olha em línguas, permita que esse carisma maravilhoso, meu Deus Derramada mudança nos nossos dias Venha sobre você Venha sobre o teu coração Que essa noite não seja para nós só mais uma noite Mas que pra nós seja uma noite de mudança Que pra nós seja uma noite Que também iremos um ponto voluntário para o céu Mi onara para o céu continuando que pela poderosa intercessão de Nossa Senhora nós nos coloquemos em todo o nosso coração em toda a nossa alma diante da presença do Senhor que está aqui como nós sabemos pela palavra quando dois ou mais estão reunidos em seu nome ele está aqui em mim nós temos diante da presença do Senhor o dia que Nossa Senhora percebeu a nossa para que possamos ter pessoas novas para a honra e glória do Senhor a vida é minha cheia de graça o Senhor é meu Deus bendita sois Vós e Vós e bendita é o fruto do Vosso Senhor Jesus e sangue a vida de Deus como é a nossa verdade na nossa vida amém amém é quero me apresentar tá bom meu nome é Fábio é eu estou coordeno do grupo de oração lá no Prudantotas né com a noção carismática do Prudantotas esse pessoal aí que está tocando o pessoal que toca no nosso grupo de oração tá bom é nosso grupo de oração chá o bom passou enquanto o ministério passou mas também né a gente na verdade não tem nem certo modo né do ministério também é chamado de ministério de canção e vida né que o o Olavo tem as sete composições e o Olavo gravou um CD né com esse nome né ministério de canção e vida até ele não trouxe mas mas no caso também acho que nesse sinódio de ministério ou ministério de canção e vida o nome do ministério na verdade importa muito né acho que o que importa mais é levar a palavra do Senhor é foi rezado pra essa noite né foi rezado pra essa noite aqui e a palavra que o Senhor lhe dava que ele lhe dá pra nós porque nós estamos hoje aqui num dito carnaval cristão né diria que é um horror cristão que nós fazemos e nós muitas vezes não temos que nos apavorar que nos amedrontar diante da quima que o Senhor coloca né o rei Davi nos fala lá no primeiro livro de Samuel o rei Davi quando a arca do Senhor ela estava chegando em Jerusalém que ele quis trazer a arca pra Jerusalém diz que o rei Davi ele estava dançando diante do Senhor ele dançava diante do Senhor e algumas pessoas inclusive uma das suas mulheres porque naquele tempo era permitido a poligonia né que um homem casasse com várias mulheres uma das mulheres do rei Davi que era filha do rei Saul chamada Nicole ela criticou Davi falou onde é que você viu você rei de Israel dançar desse jeito diante da arca do Senhor e Davi dizia assim eu estava dançando diante do Senhor não me repreenda por isso né ou seja então nós não temos que ter vergonha de expressar o nosso louvor a Deus por meio do nosso corpo tá bom nós não precisamos ter vergonha é outra coisa a palavra de Deus que Deus traz pra gente hoje se encontra no livro de Gálatas epístola de São Paulo aos Gálatas no capítulo 5 do versículo eu vou pegar o versículo 13 até o até o 17 alguém trouxe aí a palavra de Deus ou não? pô que beleza mais alguém? alguém tem no celular com a Deus aí na Bíblia? tem? então se quiser acompanhar pode acompanhar tem os aplicativos aí que tem a Bíblia também baixada no celular diz assim vós irmãos Galatas 5 do 13 ao 17 vós irmãos fossem chamados à liberdade não abuseis porém da liberdade com pretexto para prazeres carnais pelo contrário fazeis os servos uns dos outros pela caridade porque toda lei se encerra um só preceito amarás o teu próximo como a ti mesmo mas se vos mordeis e vos devorais verem e não acabeis por vós destruir-lhes uns aos olhos digo pois deixai-nos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e estes aos da carne pois são contrários uns aos outros é por isso que não fazeis o que quererias palavra do Senhor principalmente o versículo 16 que foi dado pra nós essa partezinha aqui deixai-nos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne olha é uma palavra muito apropriada pra essa época que nós estamos vivendo no ano né nós sabemos muito bem que a palavra de Deus ela traz pra gente ela coloca uma nota muito clara nesse trecho ela diz assim que os desejos da carne se põem aos desejos do Espírito e os desejos do Espírito se opõem aos desejos da carne muito bem nós estamos vivendo uma época que é essa época agora do carnaval que nós temos em que se se fala muito da questão da carne né se fala muito da questão da carne nós infelizmente nós vamos perceber não sei se vamos ver isso bem ou não mas nós sabemos que no Brasil nessa época do ano existe no Brasil nessa época do ano aí carnavais em vários lugares em Rio de Janeiro São Paulo Salvador né em muitos lugares carnavais grandes no Recife e a gente sabe a quantidade de pecado que ocorre numa época de carnaval uma vez né até esses dias a gente recebeu por meio de rede social algo assim que perguntaram para o padre Jonas Monsenhor Jonas Abib fundador da comunidade do Câncer Nova perguntaram assim para ele assim dava para ir no carnaval o carnaval mudando né como cristão viu o Monsenhor Jonas falou assim olha se você não puder atravessar uma região né um atolador cheio de barro sem se sujar né é é mais ou menos parecido ou seja se você conseguir passar por isso sem você pecar é é mais ou menos essa mesma coisa nós sabemos infelizmente meus irmãos o quanto que nessa época do ano o quanto que nessa época do ano é incentivado infelizmente no Brasil a questão do sexo do sexo veja eu não sei se é do conhecimento de vocês ou não mas nós sabemos nessa época do ano para o Brasil saem muitos voos dos países europeus como Suíça como França como Itália como mesmo nos Estados Unidos saem muitos voos destinados ao Brasil em que a maioria dos passageiros que vem são homens por que que eles veem essa época para o Brasil eles veem essa época para o Brasil porque a imagem que se passa do Brasil no carnaval a imagem que se passa da mulher brasileira no carnaval infelizmente é a imagem de uma prostituta o que que você acha quando aparece por exemplo na televisão quando tem um que vai que o Brasil vai apresentar sua cultura diante de outros países aparece uma dançarina de escola de samba sem lua dançando qual é a imagem que se forma do país é justamente essa imagem é justamente essa imagem infelizmente essa peça do carnaval ela tem feito que ela tem vulgarizado a imagem da mulher brasileira tem vulgarizado a imagem da mulher brasileira pelo mundo todo mas mesmo assim gente além de vulgarizar a imagem a mulher por que a imagem da mulher tinha que a mulher era a prima de Deus a mulher é a obra prima da criação de Deus não existe não existe ser mais perfeito diante da criação de Deus do que a mulher a mulher foi a última criação de Deus foi o arremato da criação de Deus foi digamos assim a cereja de bom que Deus fez foi a mulher é pela mulher que se gera uma nova vida criado criado a imagem das esperanças de Deus e é tão sagrado isso e é tão santo isso que no salmo 138 o rei da bíblia vai dizer assim quando me descesse nas entranhas subterrâneas ou seja quando nós somos formados dentro do ventre da nossa mãe diz a palavra de Deus isso é uma verdade de pé é Deus que nos forma é Deus que pega lá dentro do útero da minha mãe pegava e me formava e me passia você foi formado a imagem e a semelhança de Deus pelas mãos de Deus dentro do ventre de tua mãe é muito sagrado isso é muito santo isso e tem sido infelizmente tem sido o queijo que é a imagem da obra prima da criação de Deus que é a mulher como tem sido feita ela infelizmente o demônio tem pego a imagem da mulher que tem feito que tem tentado jogar essa imagem da mulher a dignidade da mulher muitas vezes no lixo nessa época do carnaval e desculpa falar pra vocês gente o governo brasileiro quando incentiva e os programas da televisão que incentivam nessa época a questão do uso de camisinha ou seja da impressão que eles falam com o povo assim que o povo não consegue se controlar que é um dono descontrolado que é um dono descontrolado ou seja trata o povo como um bicho trata o povo como um bicho porque não acha que o povo não tem a questão de vontade de se um outro domínio infelizmente gente o que nós estamos vendo nós estamos vendo nos dias de hoje algo nós estamos vendo nos dias de hoje muitos pecados sendo cometidos contra o sexo contra a sexualidade em 1937 em Fátima nós estamos fazendo esse ano 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima e Nossa Senhora em Fátima ela disse assim chegarão chegarão modas modas que vão desagradar muito a Nosso Senhor veja como é que estão as modas nos dias de hoje Nossa Senhora errou a profecia não errou porque ele sabia aquilo que viria ou seja porque nós infelizmente estamos pegando muitas vezes o corpo humano o nosso corpo que é dentro de Deus que é morado no Espírito Santo e estamos vulgarizando ele estamos nos vestindo muitas vezes de forma inadequada estamos muitas vezes nos entregando as paixões desregradas que o mundo coloca por aí e o mundo coloca por aí isso mesmo hoje se você casou e você não é feliz no seu casamento ah, você pode separar e ir morar com quem você quiser é isso que diz a Benteu não a Benteu diz assim em São Paulo fala lá em 1 Coríntios que os adúlteros não herdarão o reino dos céus que os adúlteros não herdarão o reino dos céus nem os impuros e olhem quanta gente infelizmente temido pelo caminho do inferno gente uma vez o Padre Bil o Padre Bil foi um dia de santo no século XX que nós tivemos faleceu em 1968 Padre Bil ele disse assim uma vez ele estava chorando no mosteiro que é São Giovanni Rotondo que era o que ele atendia e um dos fracos chegou para ele perguntou assim mas Padre Bil por que você chora? ele falou assim porque eu tenho medo que falte lugar no inferno para a próxima geração tenho medo que falte lugar no inferno para a próxima geração meus irmãos ouvintes nós viemos aqui hoje fazer aqui nós viemos hoje aqui fazer para vocês um grande louvor nós viemos hoje aqui louvar e vencer no modo do Senhor mas nós viemos também abertar para vocês para que vocês não discutem da salvação de vocês para que vocês não discutem da salvação não discutem desse chamado que Deus fez que nós não encontramos a nossa alegria plena quando a gente está diante de Deus nós não encontramos a nossa alegria plena quando nós nos jogamos no caminho do Senhor quando os santos fizeram a experiência de pecado no mundo Santo Agostinho como exemplo São Paulo mesmo nós podemos pegar outros tantos que procuraram que procuraram tantas coisas no mundo e que não acharam e que só acharam a satisfação para a sua vida quando se encontraram em Deus nós temos esse mundo hoje por aí falando o que? falando que você pode fazer aquilo que você bem entender que você pode fazer sexo a hora que você bem entender que você pode se prostituir a hora que você bem entender e nós vamos aqui falar que isso é contrário à vontade do Senhor que os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito e que é preciso que a gente alimente o nosso Espírito é preciso que a gente alimente o nosso Espírito com oração é preciso que a gente alimente o nosso Espírito com a Palavra de Deus é preciso que a gente alimente o nosso Espírito com a celebração da Missa com a Eucaristia com o Terço a gente precisa alimentar o nosso Espírito faz quanto tempo que você não alimenta o teu Espírito faz quanto tempo que você não tem buscado o Senhor ou faz quanto tempo que você tem relaxado no teu caminho de salvação meu irmão volta diz a Palavra de Deus a mim só quero retomar esse pedacinho diz assim os desejos da carne se opõem ao Jesus e esses da carne pois são contrários uns aos outros é por isso que não fazeis o que quererias veja bem por que Deus não permite para a gente muitas vezes a gente ser podre por que Deus não permite muitas vezes para a gente isso a gente ter riqueza na abundância a gente quer fazer da vida da gente aquilo que a gente quiser e as pessoas buscam isso hoje quanta gente por aí trazendo tudo que é possível para servir ou para ter fama ou para ter prazer ou para viver uma vida bem sossegada por que muitas vezes Deus não deixa a gente se acomodar por que muitas vezes a gente tem contrário justamente disso por que muitas vezes a gente tem que levantar de madrugada talvez por causa da doença do filho por que muitas vezes a gente tem que talvez passar uma dificuldade financeira é justamente meus irmãos porque os desejos do Espírito se opõem aos desejos da carne é Deus nos educando é Deus querendo ser pra gente que a nossa felicidade que a nossa meta não está aqui nesse mundo não está aqui nessa terra nossa senhora em Mouros quando apareceu pra Santa Catarina desculpa pra Santa Bernadette Santa Catarina tem um pouquinho antes na França mas quando apareceu pra Santa Bernadette nossa senhora disse assim eu prometo pra você a felicidade no entanto não será nessa vida será na outra muitas vezes nós temos procurado a felicidade nessa vida né e nós viemos vindo hoje na viagem nós viemos vindo as plantações grandes enviamos os filhos grandes que tem ali lá no arcoado umas coisaradas assim e daí o pessoal do ministério comentava você vê quanta riqueza quanta riqueza né como tem gente rica né eu comentei com eles assim mas é bom a gente lembrar de São Felipe Nérico né São Felipe Nérico dizia assim eu prefiro o paraíso o que que adianta meu irmão o que que adianta a gente ser fãs e o Henrique ganhar uma mega cena da virada e daí se perder os prazeres da carne por causa do dinheiro São João da Cruz dizia assim que por causa de prazeres temporários se sofrem castigos eternos há nove meses com o coração por causa de prazeres temporários sofrerem que ela tem pessoas que sofrem castigos eternos porque a pessoa quer ser rica aí se afunda naquilo ali começa a viver do pecado começa a viver a questão da prostituição a questão dos prazeres e vários prazeres da carne comida comida assim por diante e a questão da preguiça né de não fazer nada de ter dias inúteis né dias inúteis que não faz nada que não rende nada isso não vem do Senhor isso é desejo da carne não é desejo do Espírito eu pergunto pra você o que que adianta nós vivermos aqui 80 90 anos e olha que viver 80, 90 anos é viver bastante uma boa parte da população não chega nisso mas eu falo o que que adianta a gente viver 80, 90 até 100 anos aqui nessa terra o que que é isso diante de uma eternidade o que que são 100 anos diante de uma eternidade meu irmão não é nada não é nada por isso que eu nós queremos trazer pra vocês esse recado busquem as coisas do alto busquem as coisas do céu vamos procurar aquilo que é eterno não aquilo que é passageiro caminhamos no meio de coisas que passam mas que nós possamos abraçar aquelas coisas que não passam como diz uma oração da nossa liturgia que caminhando no meio das coisas que passam nós possamos abraçar aquelas que não passam e muitas vezes talvez pra nós é difícil fazer isso não é fácil são muitas tentações que a gente tem por aí mas Deus ele tem prometido Deus ele tem prometido ele tem prometido muito um grande derramamento no Espírito Santo e nós queremos pedir essa força por meio do Espírito Santo nós queremos pedir essa força por meio do Espírito Santo nós queremos que o Espírito Santo ele venha sobre nós que ele venha sobre nós e que ele nos capacite para que nós possamos vencer os desejos da carne e fazer a vontade de Deus por meio do Espírito Santo mas não basta só a gente jogar a responsabilidade em cima do Espírito Santo é necessário eu fazer a minha parte é necessário eu fazer a minha parte quero me ajudar pra que nós possamos meus irmãos nessa noite pra que nós possamos nessa noite pedir mais uma vez o Espírito Santo a mesma música que nós cantamos antes da pregação nós vamos pesar ela agora novamente se você quiser ficar sentado você pode ficar se você quiser ficar em pé você levanta se você quiser ficar com os joelhos você fica com os joelhos mas nós vamos cantar pedindo o Espírito Santo que vem sobre nós que como diz a lenda da música a minha alma tem sempre de ti ó meu Deus aquela sede que você tem no teu coração aquela sede de vida que você tem no teu coração sai daqui é só Deus que pode preencher esse prazer no teu coração só Deus meu irmão não perca tempo em procurar em outro lugar não perca tempo como diz a segunda parte diz assim fortalece o que é fraco nós teremos pedidos pra nós se você quiser ficar perto se você quiser ficar sentado e fica mas vamos pesar fecha meus olhos cantemos cantemos as no chios or se você quiser venc as ges Oh, 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 oh Minha alma te sede Minha alma te sede Regi a meu dedo Regi a meu dedo Minha alma suspira de ti Minha alma suspira de ti Babalim, minha alma te sede Minha alma te sede Mentira o meu Deus E a nossa vida é a morte E a nossa vida é a morte Só pra ir embora Só pra ir embora Só pra ir embora Somos seus filhos, ó Pai Somos seus filhos, ó Pai Somos seus filhos, ó Pai Somos reunidos, sempre o ódio Só pra ir embora Só pra ir embora Somos seus filhos, ó Pai Somos seus filhos, ó Pai Somos reunidos, sempre o ódio E o caminho Canta 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 Mais uma vez Canta 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 Minha alma tem sede Minha alma tem sede Tentia Minha alma suspira Minha alma suspira Canta Só pra ir embora Só pra ir embora Só pra ir embora São seus filhos, ó Pai São seus filhos, ó Pai Estão reunidos, sempre o nome Só pra ir embora Só pra ir embora Só pra ir embora São seus filhos, ó Pai São seus filhos, ó Pai São seus filhos, sempre o nome São seus filhos, ó Pai Sao Ó hoje na minha experiência só hoje hoje é o o o o Eu estou vendo aqui, Senhor Eu vou dar uma situação aqui Eu estou vendo aqui, Eu estou vendo aqui Eu quero ver o que eu entendo aqui E eu estou vendo aqui Só eu vou te ouvir E hoje eu vou te ouvir Eu estou vendo aqui Eu estou vendo aqui Amém. Sobre-nos, 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 sobre-nos. Sobre-nos, 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 sobre- Sobre os braços e canta, sobra para nós. Sobra, glória, sobra. Sobra, glória, sobra para nós. Mais uma vez, vamos começar Jesus. Sobra, glória, sobra para nós. Sobre os braços e canta, sobra para nós. Sobre os braços e canta, sobra para nós. Sobra, glória, sobra para nós. Sobre os braços e canta, sobra para nós. Sobra, glória, 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 sobra para nós. Nós vamos fazer esse momento ser de glória pra Deus Que possamos abrir o nosso coração Que possamos trilhar os nossos passos No caminho da salvação Fazendo a vontade do Espírito E não satisfazer os desejos da paz Viva a chave 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 Espírito Santo, que Deus seja derramado sobre o Senhor Sobre esse Deus abençoado aqui nessa cidade, na cidade de Jesus Que a tua graça, Pai, que a mudança, Senhor do Senhor, que Deus Que hoje esteja aqui em Colegi Que se cumpra mais uma vez aquela tua promessa, Senhor, que diz Acontecerá nos últimos dias que eu não farei na tua vida Sobre todo o seu mito Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos as mãos pelos sonhos, vossos jovens, carambusões Também que aquele dia me parei com os filhos, sobre o escravo e sobre a escrava Levando, Senhor, nós abençoamos nos discursos de essa glória Senhor, levando os filhos, Senhor, que a tua graça Vira a promessa do outro lado E pra Brasileira Ora por ela agora Peça pra ela as polícias e pericostas Peça que o céu se abraça sobre a vida dessa pessoa E que os filhos do Santo se estejam amados Vai rezando, Senhor, nós entregarmos os filhos e as mãos Jovens, jovens, você me dá uma passada da igreja Volta pra casa do pai Aqui é o teu lugar Não tem um grupo que não recontrola, vai pra senso É a vida Que dá uma passada da igreja Que dá uma passada da igreja Que dá uma passada da igreja Só em nós Só em nós Só em nós Mais uma vez, só em nós 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 o Senhor me evangelizou muitas coisas o Senhor me vem tocando muitos corações desta noite os irmãos, o Senhor me tornou de uma descrição o coração dos jovens o coração dos jovens que alguma coisa da pregação estava muito no teu coração a imagem que Deus me trazia a mim era a imagem de uma espada fincada de uma pedra como uma espada fincada de uma pedra mas fincada lá no fim que até hoje você tinha existido a graça de Deus mas por causa da ação do Espírito Santo não por causa do mérito do nome de ninguém mas por causa da ação do Espírito Santo a palavra hoje tem no teu coração você já sente o efeito tudo dentro de você dessa palavra que Deus está mudando e que dizendo assim é preciso mudar é preciso mudar é preciso voltar para a igreja jovem, louvamente o meu Senhor porque você que recebeu hoje Deus que teve que furar a pedra do teu coração para entrar dentro de você Deus fez isso porque Deus quer que você vá pro céu Deus fez isso porque Deus ama você e porque Deus quer que você vá pro céu Deus tem que você vá pro céu meu filho de Deus há um coração aqui também